Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal. Nossa, meu espelhinho tá bem sujo, né? Gente, hoje é quinta. Olha a cara da pessoa, gente. Nossa, nada, 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 porque a Sofia ficou com vontade de vomitar ainda, tava com dor na barriga, enfim. Aí, né, acabamos que não dormimos na dica de nada. Aí, eu levantei, tô arrumando a Bia, me arrumei, tô arrumando a Bia e... Nossa, gente, tô com mania de mexer nessa cratera aqui, ó. Senhor! Você dormiu muito? A Bia dormiu muito? Menos mal, né? Ó, gente, ela tá falando que dormiu muito. Menos mal, né, garotinha? Enfim, que eu tava falando pra vocês, né? Então, assim, gente, tô com muito sono. É... Só pra vocês terem uma ideia, eu acordei sete. Eu desde que fui dormir umas três, três e pouca. Nossa! Aí, você fica, tipo, toda hora ela fazia, né? Algum barulho, eu olhava. Não dorme, né? Enfim, vou chegar e vou dormir, gente. Sem dúvida, porque eu tô com muito sono. É... Tá falando isso aí, gente, ó. Nossa, gente, olha isso aqui. E, tipo, tá inflamada. Dá pra ver que tá inflamada. Só que eu fico cutucando. Enfim, ontem eu não vi o cabelo. Eu falo que não acorda, ó. Ele não acorda do dia que eu lavo, né? Tipo, pra eu gostar. Mas é isso. Tô falando pra vocês como é que vai ser nossa quinta-feira. Né, Bíbia? Hoje a Bia falou assim, que hoje é dia de fazer o quê na escola? Flam, flam, flam. Tá super empolgadinha, gente. Então é isso. Bora lá com mais. Gente, é... Vou esquentar aqui o... Comidinha da Bia. Hoje é dia de... Pizza. Ela vai esquentar. Sempre esquenta na comida dela e mamba. É... Deixa eu falar pra vocês. Finalmente, gente, coloquei aqueles sapatos pra fora. Né, ontem fez um solzinho. Na verdade, foi antes de ontem. Aí, pegou. Coloquei roupas. Mas essas roupas foram mais difíceis do povo pegar. Acho que eles acharam que era lixo. Não sei. Enfim. Deu uma... Deslaseada, né? E olhem esse amor de irmã. A primeira coisa que ela falou foi Eu vou sentir saudade da Sophie, né? Sim. É muito amor nessa irmã. Gente, a Beatriz é muito amorosa. Né, filha? Muito vontade de flortar. Perdi a neném, eu tava morrendo. Estamos prontas. Ó, a gente pôs uma toquinha. Na verdade, eu ia pôr a minha preta, mas a Jade tava pegando ela esses dias. Né, princesa? A carinha dela. Oi, filha. Quem cuidou de bom moio hoje? Fala daqui. Ó, nossas toquinhas tão combinadas. Essa aqui é mais curta do que a preta, mas tá bom. E o cabelo não tá tão ruim, né? Então, só porque venta, sabe? Aí me dá agonia. Bia, ontem eu fui sem, eu falei pra que que eu fui sem. Deixa eu fechar. Ai, Bia, pega pra mamãe. Deixa eu fechar aqui a porta. Que a gente já vai sair. Gente, acabei de chegar em casa. E a minha ajudante não pode ver na sacola. Cadê a sua força, ajudante? Força. Obrigado. Nossa, gente, não reparei minha baguncinha, viu? Pãozinho. Pãozinho de burger, porque hoje vai ter burger. Mais. Ai, gente, ela é muito fofa, sério. Ai, esse aqui tá difícil, né? Isso, dá pra mamãe. Com duas mãos. Obrigado. Vamos fingir, né? Isso, esse é peixado. E esse roxinho? De quem que é o roxinho? De quem que é o roxinho? Olha, gente, ela já vai botar o sacola. Hoje tinha a frosa dela com quatro mais. Dá, mamãe, filha! Ai, sério, virou rotina da Jade me ajudar nas compras. O que mais que tem aí? Tadinha. Nossa, gente, minha mão tá doendo. Ui, que a sacola de lá arrebentou? Tive que fazer um sacrifício. Olha aqui. Onde que a sacola arrebentou? Eu fiquei com medo de cair e falei, nossa, tem que carregar no colo. Vim custando. O que mais? O que mais? O que mais? Tá difícil, meu irmão? Churica. Dá mais, mamãe. Tá fácil esses aí. Buggy, obrigado. Ah, gente, tô mostrando assim que eu tenho que sair quando você sabia. Hoje a Sofia não foi. Não sei se eu falei pra vocês, mas ela não foi de novo. Ó, a mussarela. E? Ah, isso aqui é importante. Deu 16,69. Qual que falta, meu amor? Falta só esse. Da mãe. Da mãe. Picado. Ai, gente, é isso. Foram isso. Palmas, palmas. Muito bem. Gente, acabei de buscar a Binha. Binha, mostra aí o que você tem na mão. Olha, bem. Vixe, tem muita coisa boa, né? E tem um cupcake azul. Nossa, chega lá em casa, mas mostra pro pessoal. Pera, eu acho que tem dois braquinhos. Chegando lá em casa eu mostro pra vocês, gente. Foi aniversário de um biquinho. Mas tem muita coisa, hein, Bia? Tem um pouquinho. Tem muita coisa, hein? E você viu que eu tenho adesivo? Vi. Vamos lá, antes que a gente perde o ônibus. Gente, chegamos em casa. Deixa eu mostrar pra vocês o tanto de coisa que tem. Veio até lá sim, o que mais, Bia? Deixa eu ver. Ó, balinha de manga. Acho que é bala mesmo. Cookie, a Jade, que já comeu lá no ônibus com ela. Bexiga. Esse aqui é o favorito da Sofia. A Sofia já tinha até pegado. Ó, adesivo. Eu vou pôr no armário. Esse aqui, ó, que tá com a Sofia. A Jade ama. É uma molinha, né? Ó. Uh! É isso. Vem Fini também, né? Cadê o Fini? Vem um bonequinho também que a Beatriz fez favor de estragar. Ó. Faz o bagulho. Estragou depois. É... Ah, e o cupcake? Cadê o cupcake? O cupcake vocês têm que provar. Vou dividir no meio pra vocês. Pera. Tem que tirar aqui. E aí, querida? Tá melhor? Gente, agora já tá de noite. Meus sanduíches ficaram prontos. Olha isso, gente. Bem queijudo. Eu nem gosto. Agora eu tô aqui, gente, porque tem alguém mamando, ó. Tem alguém mamando. Acabou de acordar. Aí eu vim pra cá. Ó. Gente, olhem a Beatriz com o lookinho dela. Que linda. A vizinha nossa comprou, gente, pra ela, mas eu de criança. Aí ela deu ela pra Bia. Deu essa pra Bia e uma... Aquela marronzinha lá no guarda-roupa. Ó, dá um zoom pra vocês aí. Pra Sof. Coisa mais linda. Depois eu mostro pra vocês ela. Aí não serviu. Olha lá. Ficou muito bonitinho. E ela amou. Olha quem tá indo pra escola hoje, depois de dois dias de forga, né? Graças a Deus melhorou. Dê oi. Eu tenho que virar, né? Porque a última vez que eu fiquei fazendo vlog, o ônibus passou, você lembra? Ai, meu Deus. Hoje as meninas estão de vestido, ó. De meio com vestido, porque hoje é dia da terra. Aqui, então, tem que ir com roupa azul. E era a única roupa azul. E eu estou indo de terra também. Não. A terra vermelha. Já dizia também. Ô, meu Deus. Cadê eu? Tem um planeta vermelho. E tá, gente, um dia bem chuvosinho, viu? Olha, gente. Tá um dia chuvosinho, mas não tá chovendo muito, não. Tava 100% de chuva, mas eu não tô vendo 100% de chuva ainda não. Olha o papai! Gente, agora são uma hora da tarde. E eu dormi, gente. Acordei. Ai, eu fiz a fazer de cabelinho hoje. Nossa. Dormi. E acabei de comer um pãozinho. Agora eu vou dar uma arrumadinha nessa casa. A gente tá dormindo ainda. Mas tem algumas coisinhas pra fazer, ó. Baguncinhas. Mas é bem pouca coisa. Porque ontem eu fiz o sanduíche. Então hoje tá de boa. Tô lá embaixo por causa dela. Então bora lá, né? Bora lá. A cama. Cheia de bagunça. Saca. Então bora lá. Tchau. 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 E a outra? E a outra? A outra quer subir, né? Já. Já o cabelo dela. Ai, gente. Eu tinha arrumado aqui, mas aí chegou, né? Enfim. Gente, deixa eu atualizar vocês, né? Bom, vou lavar o meu cabelo, gente, que tá mega sujo. Meu Deus. Não tô aguentando. Gente, isso aqui, ó Coloquei um pedacinho de band-aid aqui Porque eu tava cutucando a minha esprinha Aquela cratera que vocês viram E começou a sair sangue, gente A Jade olhando assim pro meu peito Eu falei, uai, o bebê tava sangrando Aí eu coloquei pra poder conter, né Parar de sangrar Enfim, gente, vou lavar meu cabelo Porque hoje Hoje tem jogo que eu vou ver de vôlei Meu Deus, sou animada Lá da minha cidade, né Então assim, gente O jogo é 10 e pouca Mas eu já quero deixar adiantado, sabe Minhas coisas, então tipo Vou lavar o cabelo, vou secar Então enrola Acaba que enrola Então é isso, gente Vou tomar um banho Dá uai no meu vídeo, querido Gente, esse fone Vou falar pra vocês, viu Pensa num fone abençoado Eu não sei se é o homem ou se é o fone É porque, gente Toda vez que eu chamo o Renato Eu tenho que ficar Gritando Mas enfim, gente É isso Gente, eu vou falar uma curiosidade pra vocês Vocês acreditam que esse fone O Renato usa ele, né Pra poder trabalhar Enfim O Renato usa E teve um dia que eu falei Ai, amor, deixa eu, né Ele não entra na minha O quê? O que você falou aí? Do fone Ele não entra na minha orelha Uma vez eu coloquei Ficava caindo o Renato Não, amor Não dá, não dá não Gente, não sei porquê Mas, nossa Me dá muita agonia E esses dias ele queria dormir Eu queria ver jogo Aí eu tive que colocar Mas ficar segurando Porque senão Não ficava Gente, é isso Eu vou tomar um banho Então aqui Porque senão Agora a Jadizinha Tá vindo Gente, tomei um banho De quebra Já a Jadizinha Já também tomou comigo Né? Bom, gente Você calma o cabelinho Só que sempre eu coloco A toalhinha na cabeça Pra poder dar uma A chupada na água Né, princesa? Tá com sono, gente? Fala, eu tô com sono Ó, carinha pensativa Da bichinha E foi Linda Te amo Te amo Sequei meu cabelo Como vocês viram Ai, gente Que paz, né? Cabelinho limpo Eu amo, gente Eu amo, 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 amo E É Não me canso Não me canso, gente Eu sou muito chata Tipo Meu cabelo Geralmente Ele Como se você estiver sujo Eu até consigo assim Tipo Ah, lavar dia sim Dia não Mas já aconteceu De eu ficar tipo Dois dias sem lavar Nossa, eu tô louca Porque me dá uma agonia Se o cabelo é sujo Nossa Gente do céu Eu tô Sabe agoniada Então, tipo Quando ele tá assim, ó Já É uma paz Muito grande E não é toda vez Que eu gosto de secar, gente Tá? Não é toda vez que eu seco Tem dica falando Vou secar E pronto Mas Hoje eu quero secar E ficar de buenas Gente, deixa eu falar Uma coisa pra vocês A Jade Agora como ela tá andando Que, filha Ó, gente O roxinho dela Tá vendo? Tem manchinho do lado de cá E manchinha do outro lado Porque cai, gente Tá caindo Nossa Mais do que Manga Quando tá amarrador demais No pé Tá difícil Ela ama, gente Aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Tem esse negocinho ali, né Então A gente tem Essa cordinha aqui Aí você vai regulando Você vai regulando Abrindo, fechando Então ela ama, ó Aí eu fico assim Ela gosta até Gente, ó Pra vocês vejam É oito horas da noite E tá claro Lá fora, ó Ó o céu Tá claro Ai, é muito estranho Eu amo ficar vendo, gente Eu amo Deixa eu ver se eu não mostro os dentes Cadê os dentinhos da Jade? Cadê? Deixa eu ver os dentinhos Linda branca, mãe Não Deixa eu ver os dentinhos Mostra pra mãe Olha assim, ó Aí Aí Que? Dê Dê, Jade Deixa eu ver se ela olha Jade Dê, filha Tô na mania de apontar o dedo pros outros É Mã Mã Dê Nenhum grandinho Eu tô em sede de dente, gente A mãe A linguinha A mãe tenta me mostrar A mãe tenta me mostrar Não 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 Eu sei que o que você vai fazer é custosa Não, né? Ó Não pode, né? Gente, então O vídeo de hoje foi esse Não limpei minha espelha ainda Tem que limpar Enfim, gente Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Vou correr e editar esse vídeo Pra mandar hoje pra vocês ainda Então, é isso Beijo Fiquem com Deus Até o próximo Tchau